O Instituto para Criança e Adolescente foi criado em 2004, hoje completa 18 anos, e foi um acordo de solução amistosa com a Corte Internacional de Direitos Humanos, tendo em vista o caso dos meninos emasculados do Maranhão, que foi um caso de grande repercussão que envolveu o Maranhão e Pará. Ele serve como referência para os outros estados e estamos aí de portas abertas nesse tratamento especializado voltado para as crianças e adolescentes, dando apoio para toda a sociedade maranhense. Hoje é um dia importante porque o nosso Instituto faz 18 anos de fundação, prestando relevantes serviços à comunidade maranhense no âmbito da criança e do adolescente e o que é bom destacar é que é o único Instituto no Brasil. É um Instituto que conta com peritos altamente qualificados, preparados e dedicados para essa função.